bem vindos a mais um vídeo agora é hora da parte infantil da avon da campanha 16 tem 80 resultados divididos em cinco páginas é um vídeo mais rápido aqui já começa com esse porta controle em moto E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E terminou. Muito obrigado. Eu aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá. E assim ficou pronto.